Meu canto emana verdade, devo honrar a minha estrada. A arte foi transformada e busca o tom da igualdade. Nossa musicalidade hoje cala o insensato. Este é meu lugar de fato, de fala e de cantoria. Tem luta, fé e alegria nas notas do meu vibrato. Quem traz o corpo, a marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Maria, Maria é o dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta. De uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Quem traz o corpo, a marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca, a estranha mania de ter fé na vida. A todas as marias, é preciso ter força. É preciso ter garra. É preciso ter raça. É preciso ter sonho. Sempre. Quem traz no corpo, a marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter raça. É preciso ter sonho. É preciso ter sonho sempre. Quem traz no pé nessa marca, a estranha mania de ter fé na vida. Ah, 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 ah Hey!